Canal Rui Amix, canal Rui Amix, C10, no YouTube. Tiaguinho! Vem, DJ Tiaguinho Top. DJ. Vem lapidar a pedra mais preciosa do mundo. Faz a pedra! Bora começar, vai ter tuba! Foi difícil ser que a vida sente. Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente... Vem, tá de rock, bota a mãozinha pra cima, só quem tá de rock aí! Vem, 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 vem. O rock vai começar! Vem, 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 tio. Amém, cafajeste. Mas meu coração não viu você. Me fez de besta. Vem, quem sabe, canta pra mim! Mas, mas, quem perde é quem trai. Eu não te quero mais... E agora? Quem tem um amigo viado faz barulho aí? Quem tem uma amiga rapariga? Eu sou pisou no meu sentimento. Agora é o que tô pisando em mim. Não tenho pena do teu sofrimento. Não quero mais esse amor tóxico. O bagulho começou! E eu sou sem medo. Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais. Então diz pro Thiaguinho, papai! Vou mandar um refrão, não preciso de citado. Vou mandar um refrão. O bagulho vai doidar! E no adão de whisky no modo pitivo brabo. E no adão de whisky no modo pitivo brabo. Puxa o cabelo dela! Puxa o cabelo dela! Puxa o cabelo dela! Puxa o cabelo dela! Quem tem uma amiga safada, piranha, aponta pra ela aí! Puxa! 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 Puxa o cabelo dela! Puxa o cabelo dela! Vai, pitivo travado! Vai 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 Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Vem piranha Vai no caqueado, no xingado, caqueado Vai no xingado, vai no caqueado Toma, 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 toma Iranha viciada em peru Iranha viciada em peru Ela chega a piscar quando eu passo Ela vê mamando sem paz Peguei ela atrás do... Não, ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Obrigado meu parceiro, Robinson Pontoja Tá aqui do ladinho, um dos maiores Fotógrafos, tá aí com a gente Obrigado, mano E aí, galera Do pão de uísque, balinha do amor Do pão de uísque, balinha do amor E aí, neguinho Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No bico do fuzil Olha, mano, o zaquinho das catiroupas também São amores Amores que matam Vai no caqueado Toma, 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 toma Vai, 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 vai O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? E a mulher que tá solteira Vai quebrando, vai mergando Vai doidando, vai quebrando Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha Me fudeu, sabe essa música, lembra do seu, lembra do seu Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida Vai no xingado, caquiado, toma, 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 toma 1, 2, 3, 4 Brilha do parceiro, o Joguel Nos quer tirar o abanço do Josiel, tô bem com a gente, brilha do meu carinho Josiel Cardoso, todo mundo com a gente, endoidando tudo Chama a Carolzinha, vem a Carolzinha Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Poderoso, vem fazer a pé Pega no chão, apoia com a mão, senta, 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 senta Vai no xingado, vem A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, pode cantar aí, ó Vestir tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Bora Tiaguinho, bora, bora Tiaguinho, vai tocando na moral Bora meu DJ Ai se eu soubesse que era a última vez Diz pra mim Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Vai no xingado, caqueado, toma, 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 e aí a vai tentou Vai bandida Toma, 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 e aí gradiente, dá-lhe o grau aí, irmão, grau aí, irmão Toma, 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 toma Meu parceiro MC Vitinho, homem da voz do caqueado hoje, fazendo uma visita aqui no Poderoso Toma, 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 Toma Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí Quem é do clube do Remo Toma bala, 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 toma bala Vou mandar um refrão, não preciso de citado Vou mandar um refrão, não preciso de citado E o anão de uísque no modo, o pitivo bravo E o anão de uísque no modo, o pitivo bravo O pagulho doido Quinta fim de rock doido, joga tudo pra cima Toma rock doido, toma rock doido, toma rock doido, toma 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 rock doido Lá vai, joga Chegamos a vai ter tudo, mano Mas ela quer o desenvolvimento, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, tá jogado na minha cara Então vou ter que levar, tá jogado na minha cara E a gente vai trabalhando com o volume bem reduzido, respeitando as normas aqui do estádio E agradece, dá-lhe um grau aí, mano Vai meu ouvir E os moleques tão sem limite, passa a sua chave que eu vou te mandar um Quem já avisou, hoje tá tudo liberado, pode vir novinha que hoje a mulher não paga Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ela quer ver o moleque passando, de botão a mil Olha o que ela faz É pra gente começar a endoidar hoje aqui, meu irmão Lá vai fogo Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome E sabe que nem se é demor Obrigado pra ser o Serginho aí do palho Tá do nosso ladinho, a minha bonita também tá lhe fazendo a pedra E a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Pode cantar Traz de volta, minha voz Se eu pudesse voltar Naquela noite E aí, bandido E aí, amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou E aí, grandinho A nossa história de amor Vem O P-Light A criatividade continua O P-Light Agora, muito mais moderno Atual e surpreendente Orientando o bonde Tu vai escutar o som Quem tá soltando, bota a mãozinha pra cima Tambor de cem Tambor de cem Tambor de cento e cinquenta Cantando na direção Quer feitar o nosso Que só pode tá maluco É a tropa do PQD No ataque quebrando tudo Baiana Pega a gente Minha Donhue Lá pro Sinene Toma a galera Bem-vindo Rosivaldo O Igor Silva também Toda a equipe Temporada Também tá endoidando tudo Temporada Flex Meu irmão Joga no telão lá em Ricardo E a bandida vem com Esse bola Vai, vai Esse bola Esse bola Três, dois, um Vai Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Vem com o Rubi Que o Thiaguinho Ele Vai ficar chapado E vai voltar Depois das horas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caralho Minha galera vai chegando Vai invadindo o estádio Humberto Parente É nosso Rubizão Chegando e detonando Cabelinho meu marrento Esse é meu Esse é meu marrento Esses é meu marrento Temço meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Pato, pato Eu vou ficar de pato Pato, pato Davi Davi Eu vou ficar de pato Davi Esse é meu marrento Dijê Esse é meu marrento justeu Para lá Quem tem uma amiga Bandida, aponta pra ela Quem tem uma amiga bandida, pode apontar pra ela Quem tem um amigo veado, faz barulho E aí, meus gerentes, Kaique Monteiro Aspas que tigam do mangui Aspas que tigam do mangui Aspas que tigam do mangui Joga, 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 joga Joga do corola, roda chota, soquinha da costela Parra, ritucosa, espirona, vambiguinha Que tocou meganinha, sabe no resbite, dobra no jabolim Era a manhota do caquete, a caá E o maridão quis ir no dia raça É pra gente começar Pega pro corola, pega pro corola, pega pro corola Siga no Instagram, arroba, reanmixcts E o bagulho endoidando Vem ser todo na piroca 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 Tudo pra cima! Caiu no meu papim Caiu o bagulho Fui Obrigado parceiro Qual o cara tem com a gente? O Bruno da 160 E o Mano Mago também Caiu no meu papim Cedra Para a gente começar! Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato E pro Adão de uísque No modo pitipo brabo E aí meu irmão? Os cabelos dela Vai pitipo enraibado Tico enraibado Vem, 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 vem! E na favela o clima é assim Tocou o ruptão Começou por dulcim Taradas do baile Jogando em mim Taradas do baile Jogando em mim É o que mando Assim que funciona Eu que mando E aí bandida? Funciona Bota a xereca Pro cima da na toda Bota a xereca Pro cima da na toda Vai se acorder com uma match de um vilão E partir pra uma fita com os irmãos Uma fita de mais de um milhão Vai pegar e fazer a ostentação Tô tal e já colhe de munição Cada um como a peça Brilho, parceiro Robson, pantou Jovemão, tô aqui do ladinho Rube que bate as fotos de direito Rube 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 Tá ok Tá gostosa Então joga tudo Vem, vem, vem Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Salaquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão Então toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vem, bandida Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Já já tem um show da pedra Jovemão, parece a tempestade Dando raio de futuro Everybody's going to the party happy E doida, e doida, e doida, e doida Quem tá solteiro joga a mão pra cima Quem não deve nada pra ninguém também E aí? Bora, vai, tem tuba! 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 Acho que dá pra ser mais alto, a vai ter tuba! Vem novinha! Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Vem novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Quero o quê? Briar e parceiro mais um, lá da São Jorge! Pet, o amigo Jonas, também com a gente! Um abraço, o neném pop 100, tá aí com a gente! Michaelzinho da pop 10 também na área! Randy Nelson da pop 100 também tá na área! Rodrigo, quero o quê? JS, eu quero é tu! Toleradas e o Mano Teco também, todo mundo na área! O que eu quero é tu! Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Quero o quê? O que eu quero é... Sempre poderoso! DJ Diaguinho Top! É pra gente começar a esquentar! Oi! Oi! E aí, novinha! Essa aqui, o Magri fez, vai pra todas as novinhas! Cê tá nem me checa, fica nem me checa aqui! Oi! Cê tá nem me checa, fica nem me checa aqui! Poderoso! Cê tá nem me checa, fica nem me checa aqui! Cê chama, amiguinha, vai! Se tu for educada até para... Chama! É o festão da independência, Rubi! Vai, vai, tem tuba! Já, já tem o show da Pedra! 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 Já tem o show da Pedra! Já, 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 já tem o show da Pedra! Já tem o show da Pedra! Já tem o show da Pedra! Já, já tem o show da Pedra! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! E aí, Jg Nelson! Vem, vem, vem Bora cheguinho De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo um seis da manhã Eita que tá bem reduzido hoje Gata Palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro som Guita de rock, bota a mãozinha pra cima O Daniel Tô precisando de férias Férias Eu vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes dar um rolezinho Poderoso Tô precisando de férias Férias Eu vou sair com os maluquinhos O Tiaguinho detonando, detonando, detonando Bora pra cima Foi nunca guiado no Giga, é nunca guiado É pra indo, é pra indo, é pra indo, é pra indo, é com o Rubi Light Inclusive, hoje aí com a gente, nosso parceiro DJ Adriano Máximo Lá do Púfalo do Marajó Tá aí com a gente, né? Elson Esse é o Jaguinho Ele Tuas receitas aqui com a gente, fazendo uma visita no nosso Light Obrigado pelo carinho Valeu, Adriano Inclusive, também Meus amigos DJ e Jorginho Obrigado, Dine Mix O DJ Lanzinho Também tá aqui com a gente O Robinson Moreno Obrigado pelo carinho E esse é o Big DJ que estoura aqui Com a gente hoje E a gente, claro Tá venendo bem reduzido com o nosso som Só pra gente levar a festa bacana pra vocês, galera Jaguinho Jaguinho Detona muito som, garoto Canal Riam Mix CDs É, pai, tem tuba Eu falei rock Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Obrigado, meu amigo gigante Nada por em si Aqui com a gente, né? Patrojaque Obrigado pelo carinho Meu amigo Val Tá de volta É, mãe, tem tuba Obrigado, mano Isso é cacetado Já afina o chão Ele é a primeira dama Aqui com a gente Obrigado pelo carinho Vamos juntos A Lúcia Gil do Palio De burquinha em burquinha A gente abraça a todos vocês E a mulher que tá solteira A mulher que não depende de homem pra nada Pode cantar pro Tiaguinho aí, bebê É o Tiaguinho top Não abra sua boca pra falar de mim Eu te usei, eu te iludir E o Neguinho se recuperando ainda Do afto e da Chiquinha Eu não Você é amigo DJ Wesley Tá por ali com a gente Obrigado, Wesley Da oficina Ratão do Motivo Eu não Eu não Vamos lá Você é a melhor fotografista Que é Baité E ela diz Inclusive, Jaguinho O nosso parceiro Alex E da conveniência do garotinho Aqui com a gente Eita, galera do Monero E com seis anos Antes de parcar amanhã Vamos juntos Vai passar por lá na conveniência Quando as duas eu cerco E as morenas de Abaitetuba Vieram hoje Vamos aí, ao lado Vai me ouvir Quando as duas eu cerco pra mim Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar E aquele sonho, papai Obrigado, bem-vindo Da Nike, da Mico Achejo Um abraço pra você Obrigado, Belucarinho O Jojo do Rock Tá aqui com a gente Obrigado, Belucarinho Olha o preto das cascas Jornalinho Acessórios Tá por ali com a gente Obrigado Um abraço pra você também E aí, meu amigo Elton Olha o parceiro estopa Das produções Batendo safoto hoje aqui Bola pra cima de Elton Já já tem o show Rubi 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 Light Gente Uma Uma E a você E a outra Uma Amiga sua E aí, meu parceiro Ticão Aqui com a gente J.A.L.A.S. e Chif Tá por ali também Um grande abraço pra vocês Vida Eu não te trocaria 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 J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.M. Cinco da manhã Cinco da manhã De amanhecendo J.A.J.A.J.A.J.A.M. J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J.A.J As mulheres que nunca vão casar nessa vida, elas vão cantar bem alto hoje aqui no Rubi. Fala a verdade, eu não quis ir atender. Minha prima Josi tá por ali com a gente, obrigado. Prima Socorro também. Minha família aqui com a gente, obrigado. Minha irmã de L. E por sinal, hoje, 7 de setembro, aniversário dela. Completando o ano, parabéns pra você, viu, Maní? Que Deus abençoe. Muitos anos de vida e ela tá comemorando aqui no Rubi. Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu... E o bicho é ozinho do cachorro louco, olha o caqueado. Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo. Este é o novo Rubi. Tem para a mão, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ele de cor. E sou eu, o que sua boca xinga, o gole... E aquele erro, meu irmão! Eu sou eu, eu sou o erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Inclusive também, gostaria de quem é de abraçar com todo carinho. Meus amigos do Jay Fix, obrigado ao meu parceiro Gilmanilson. Que por sinal, não me tinha esforço nenhum. Trabalhando engraçadamente pra realizar esse evento. Obrigado, viu, mano? Tamo junto, cê sabe que cê tá aqui no coração do teu consagrado. Vamos junto! Olha aqui a cordona, mulher. Poderosa Dai, pelo amor de Deus. Direto de novo a Tiboteu. Cadê seu namorado, moça? Obrigado, meu parceiro Viver, do Poderoso Bravo! Poderoso. Equipe Debrada, feste aqui com a gente. Muito pacote lá, Jaguinho. Bora, Resilinho, traz umas pra gente aqui. Bora ver, papai. Já, já tem o show! Porque você não veste sua roupa e sá. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Olha o nosso pianista, o Gago da Rachicha! Estava apaixonado. Diretamente do Sideral, meu irmão. Vem curtir com a gente, fazia a pé. Olha, Gago, sexta-feira, com o São Paulo. E sábado, no Tapanã. Me penso em mim, nós dois. Preciso conversar e você diz, depois. Vai, bandida, canta aí! Quando pensou que deu um show na cama. Só porque me deu prazer, mas esqueceu o princípio. Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor Vai, galera, já tá quase tudo confirmado Aniversário do DJ de Elça aqui em Abaitetuba Ruby Night e Ouro Negro! Pegue sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Vem, neguinho Pegue sua roupa É, Giovanni, isso parece que a gente vai ter que tocar no mato Vem, botar o som pra tocar no doze Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Ainda que Pega só em filme isso, pelo amor de Deus Ainda que Que eu te amei E vá, assim Sejam Bem-vindos Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Tinha que te perguntar Não preciso mais do seu, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Então diz Só me responda quando eu terminar Jardim do Tuchal, né, Jardim? Não tem tudo não chorar Então me escuta Assumi o homem logo nessa porra Vem, neguinho, bora Obrigado, meu amigo Só Pitel Só Pitel? Ele é só Pitel Dia Gui Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te falo Não saque, já já tem um show Tic-tac, tá na hora, meu amor Vê se não vai se atrasar Baby Eu te sinto tão longe Meu bem Vem na manha, Gratitel Tic-tac, bate o coração Um descompasso com o tempo E o vento me traz teu cheiro Mas descobri Mas descobri Que hoje você tá onde, hein? Vem Onde você está Aqui Meu amor Porque sumiu e me deixou Fala, Clãozinho! Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Oh, explica-me Vem aí Explica-me Sei que sou forte E sei que vai doer Minha galera do garotinho Com o Vinícius Tá aqui do ladinho Fortalecendo tudo Mal entendido E que você chegue logo Pra me amar Bora pra cima, Edilson! Obrigado, meu amigo E a Arissa Solari Tá aqui com a gente Um abraço pra você também Ela E a nossa poderosa Maira por ali também Obrigado pelo carinho Poderoso Viajando, vai E o BBG já tá no caqueado por ali Colocatinha, Guilherme Para dançar vai ter tuba Todo mundo tem o amor Que quando deita e olha pro teto Este é o novo Rubi Só sei lá que se fosse hoje Não te dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um amor incompleto Uma história que parou pela metade Sem mais de resto Saudades? Tu diz! É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do céu E aí, meu TVG? Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Uma viajada, uma viajada A nave do som Gustavo? Tá só testando Lá vai fogo Já, já o show! Bora, Tiaguinho Toca mais uma aí, meu DJ! Rubi! Brianna e o Marcelo do Ângelo Da panificadora Fechado com o Rubi Toda a galera tá aqui com a gente Valeu! Eles estão fazendo a pedra Faz a pedra! Pedra Eu falei pedrada Sonhava que eu estava Teu nome Tentava te Leva a fim Pena noite Então brinquei Paula E aí, Tiago Sonho Olha aí, Cheguinho! Já nove Tem a final do X1 Vai ter tuba Na Arena Play Valendo cinco mil em prêmios De Jair Anzio E DJ Jumanilson Vai estar lá Aventura Do muito som Arena Play É a final do X1 Vai ter tuba Esquecido Vou embora Se explicando Por que Só Vem se achar DJ Jelso Já no meio da galera Na unidade móvel Abraçando os amigos Parceiros Já vai ter tuba E já já tem grausinho Tem o show Tem o show Não sei viver Sem você Tem o seu grau Tecnologia Tecnologia E qualidade Insuperável Rubi Poderoso Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado Já bolei o filme No espelhado Vai sentar gostoso Rubi E o bagulho E o bagulho E o doido Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Meu parceiro Robinson Pontoja Põe no telão aí Ricardo Soca com carinho Soca com carinho Top DJ do Pará Faz a pena E o Henrique de Ferraz Comprou uma foto Fica várias velas Henrique de Ferraz Comprou uma foto Fica várias velas Do crau Trau Só não passa a pau No crau Nós pegamos uma besteca Do crau Trau Só não passa a pau No crau Nós pegamos uma besteca O Henrique passou bolado Com tua puta na garupa Henrique passou bolado Com tua puta na garupa É pra esquentar vai ter tuba Eu tava guardando Um baile com a minha Meio da rua Eu tava guardando Um baile com a minha Meio da rua Fez duas que é camisada Vigindo no top Vem duas que é camisada Vigindo no top Shopping Deixa aí o Jardim do lado Do meu grande parceiro DJ Vinicius Expressão também tá aqui Em companhia do meu parceiro Vialdo Com pressão Tô a galera fazendo a pedra Que hoje é baita e tuba Um pra cima Galão Se mancar do cavalo Quatro cada na área Deus é mais Deus é mais Deus é mais Esse é agora do Conceição Agora aí Joguinho Que tá louco Que tá louco E toda a pedra Ela botou de espalda No top E o cigarro Que eu falo com ela Vigindo no top Desde eu falar Pois que a tropa de perna Sapada Ela quer leitada Pedrada 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 Faz a pedra Que tá louco E toda a pedra Ela botou de espalda No top E o cigarro Que eu falo com ela Olha só o que ela faz Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada Por cima Ela não para Ela vai na cavalgada Olha a tua galera Do fã-clube Os top Vai do Brega Já vai ter turma O Isaac A Franci Jacirine Denilson O Mairon O Agnaldo O Geovano O Geovane E a Mônica O maior fã-clube Do baixo tocantista Aqui no Sempre Clube Vem novinha É só uma botada Pedrada É só uma botada Na novinha Uma botada Uma novinha Uma botada Vem novinha Vem novinha Breve parceiro MC Vitinho Tá com a gente A voz do Pequeado O Nádiz O Pantoja Também tá na área Stephanie Alô Giseg E o John Também tá aqui Meu irmão Se for por vou te amassar Dentro do Go Já já tem show Show Vem novinha Vem fazer a pedra E o Roque vai ser doido 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 Sobe o bonequinha Na modinha Sobe Gustavo Bola pra parar Puxou Ela tá toda Ela tá peguinha Do jeitinho Que eu gosto Fica toda oriçada Quando eu passo de Ela tá Ela tá machucando Vai invadindo Vai tentando É Rubi Na área Festão da independência E a gente na área Este é o Lobo B Fica toda oriçada Quando eu passo de Eu vou te fazer um convite Quero ver se você vai Sobe o bonequinha Na modinha Do papai Sobe o bonequinha Na modinha Do papai Sobe o bonequinha Na modinha Do papai Pois vou te fazer um convite Quero ver se você vai Alô Ricardo Rubi Já já tem o show da pedra Canal Rian Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Vem bebê Tô só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabete Tem maloca de quebrada Então pega E hoje a pai tentua Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Tem bebida Uma vontade E muita de Porque o grave tá batendo E a rabete Tá balançando O couro tá comendo O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão 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 É mais uma Do GG Vai no chão 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 Pra mulher que dá solteira aqui no rubi Vai no chão ver, 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 vai no chão ver É mais uma do GG Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver E hoje no show do rubi Temos uma surpresa pra galera de Avaitetuba Vem, 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 vem fazer a perna Vem bandida Meu parceiro Robinson Pantojo, eu também tá aqui do nosso ladinho Fechador Rubi Todo mundo sabe o chão Olha a jornada que é o hotel Todo mundo sabe o chão Olha como a Carolina, joga, olha como a Carolina Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Falou o Serginho do palho Ele é bonita e também tem com a gente do nosso ladinho Tem muita mulher solteira hoje aqui Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém E aí Puga Patrocinado pela W Da GMS Stories Tudo certo agora Vem que vem Vem que vem Porque elas que senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Não quer nos senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol E aí meu parceiro gago da família AX também da língua a gente doidando tudo Eu vim aqui mesmo com a chance Aí é parceiro a galera do Seneral de Fronteira Valeu Lógico Favelado, mitrajado, poço conheiro Tô fumando alto com os parceiros E aí a gente vai trabalhando gente Com o volume bem reduzido Respeitando as normas aqui do estádio Verso parente E aí Rubi E o Robson Pantoja Tá aqui no nosso ladinho Vem amigo da família Rubi Vem galera do Guarantino Conveniências Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Essa aqui gostava na época do carnaval Te pego com muito prazer Essa linda de vocês que aí gostaram Gostadinho, pô Sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso Você fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu porno Deixa eu botar meu porno Deixa eu abraçar com o do carinho Parceiro Silvio Saúde Saúde Com a gente Lá da montuna J pessoa E Robson Mix Se mancar no cavalo Quatro carros E o Robson Fotografia Parceiro Joga no telão Robson aí Meu irmão Deixa eu botar meu porno Só me rolar Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso A gente vem jogando um beijinho Bola preparar pro show Te pego com muito prazer Seu rão tão forte Me arrastou Falta o mote E quando é gigante Acho que ela mexe o bumbum E vê se me respeita Faz eu de pula Policeta Até acabar o fogo Quicar com força Por cima do meu Por cima do meu garoto Quicar com força Por cima do meu garoto Quicar, quicar, quicar Por cima do meu garoto Faz eu de pula Policeta Até acabar o fogo Ficar com força Por cima do meu garoto Quicar com força Por cima do meu garoto Quicar, quicar Picar por cima do meu garoto Quicar com força Por cima do meu garoto O verdadeiro rock doido é assim Não quero o seu dinheiro Brilha meu Rubi Não quero o seu ouro Só desejo amor Só é se envolver Ei, bora cheirar, bora virar o caralho Quero só pra... Calcinha, ela já tá ali achando graça Vamos... Antes Vamos juntos dizer Isso é o que é Essa vagabunda Amor Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje diz pra mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Quem não vai mudar Pode cantar pro Tiaguinho Desse jeito Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim E aí manhinho E aí galera do Fute das Estrelas Da Gui com a gente fazendo a pedra Obrigado pelo carinho Pra todos os atentas aqui hoje É galera, irmão Só artista Inclusive Amanhã vai ter um reparo aí galera É o de nossas estrelas Junto com o nosso poderoso Fazendo a pedra Hoje é nóis Poderoso E aí E esse é Jinho É amor sem fim É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Já já tem o show da pedra!